Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. E Ele está aqui para abençoar. E é isso que Deus promete para nós. Lá no Salmo 32, versículo 8, Ele fala Instruir-te-ei, ensinar-te-ei no caminho que deves andar e guiar-te-ei com os meus olhos. Fazendo isso, você começa, Ele fazendo, você entendendo que Ele está fazendo isso, você começa a entender a sua posição diante de Deus, diante do diabo, diante de qualquer sofrimento e você vai assumir essa posição. É você que é o agente que Deus vai lhe abençoar. Pare de esperar em outras pessoas, não diga que Ele quiser, Ele me abençoa. Você vai morrer com esse seu problema. Você tem que abrir os olhos e dizer, não, eu vou conseguir a minha bênção.